Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Meu Deus, dá pra notar que é suave o cara aqui. E aí, gurizada, aqui é o Speed. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Horizon 3 aqui no canal, o espitão pilotando no volante. Aí, o pessoal tá batendo. E nesse vídeo, galera, nós vamos resgatar mais um carro de celeiro. Mais um carro abandonado. Mas nesse meio tempo, enquanto o carro não fica pronto, nós vamos fazer um rolezinho e um top speed. Vocês já sabem, né? Um Camaro ZL1 2017. Carro que vem no último pacote de carros aí, no pacote Duracell. Olha, do cuspidão! É sexta-feira, é Forza Horizon 3 de volante. Resgatando o carro de celeiro e curtindo um Camaro. Então, fica ligado. Vambora, galera. Eu não tenho noção de qual é o carro de celeiro. Oi! Vocês já devem saber, né? Eu acho que é o penúltimo, cara. Acho que falta um... Faltam uns dois ou três. Esse aqui eu acho que é o penúltimo. Esse carro, galera, aqui. Esse Camaro ZL1 2017. Ele veio no pacote Duracell. É o garoto propaganda do pacote Duracell ali, né? É o carro mais top. Cada pacote sempre vem o carro mais top. Talvez eu traga os outros ali. Tem, acho que tem... Comodore também, né? Bolden. Vou ver o que eu trago mais nesse pacote pra vocês. Acelera muito. Ele é um classe S1 800 e alguma coisa. Depois a gente vê ali. Uou! Primeira pessoa. Lembra do que se tu gosta é do Spitão. Ó. Spitão pedindo like e fazendo a curva com uma mão, hein? Clica no dedão. Deixa teu like do vídeo aí. Oi. Sai, tiozinho. Qual é que é a situação? Tiozinho passeando. Deixa teu like no vídeo e teu joinha. Ele é importante demais. Mas te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. Já estamos aqui na área do carro de celeiro, né? Ou o carro abandonado, como queira. Vamos largar aqui o nosso Camaro. Estacionar suave. Vamos pegar o joystick. Ó. Controle do Xbox One. Olha que nave, galera. Olha que é a classe S1 841. 841. Eu achei que era 820 alguma coisa. Não. 841. Show de bola. Vamos pegar o drone dronoso. Do Spit espitoso. Subiu. Olha que bonito isso, véi. Isso aqui é pra falar com os alienígenas, né? Não. Spitão. Isso é só uma antena, Spitão. Modo turbo. Uh. Será que isso aqui é área 51, véi? Opa. Vi alguma coisa lá. Eu acho que isso aqui é área 51, galera. Vamos achar um carro alienígena aqui, hein? Será que eu achei tão rápido assim o carro de celeiro? Claro que não, né? Achei uma plaquinha de XP. Óbvio que eu não achei rápido, galera. Eu sempre demoro pra achar. Vamos dar uma voltinha pra cá. E esse aqui tá fácil, né, véi? Porque é uma área bem... Opa, opa, opa. Eu vi uma casinha lá, não. Deixa eu ver pra cá. É uma área bem plana, assim. Bem fácil de ver. É, aqui não é. Vamos ali na... Vamos naquele... Oi, 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 oi. É, Spit. Estragou o drone, Spit. Estragou o drone. Tem que ser aqui, véi. É aqui. Só pode ser. Só pode ser. Só pode ser. Achei! Achei junto com vocês, hein? Sem corte hoje. Sabe o que isso significa? Nada. Vamos lá. Homem de camaro agora. Blizzard Mountain. Faz tempo que eu não vou na Blizzard Mountain. Marcar? Na verdade, não tem como marcar, né, meu? Será que a gente consegue derrubar essa tela? Claro. Claro que sim. Chegar chegando lá. Vocês queriam que eu fizesse isso aqui, né, véi? Não. Ninguém queria que eu fizesse isso. Eu tentei fazer um 360. Aí eu coloquei na conta de vocês. Como se vocês tivessem pedido, tá? Desculpa. Vamos ver qual é que é, galera. Ah! Sai daí! Estragar meu camaro. Opa! Deu. Deu a cutscene. Vamos ver. Vamos ver. Aquela hora que a porta não abre, véi. A porta da esperança. O Warren faz aquele mistériozinho. Galera, uma picape redondinha e tal. Uma holding. Vou levá-lo para a oficina. Espere só para ver quando estiver limpo e regulado. Que show! Que show! Holding, né? Totalmente australiana. Bem arredondada. Eu achei que era uma Ford. Uma picape. Fera demais. Só que... De acordo com o Warren, está fedendo. Vocês viram que o Warren falou? Eu adoro essa parte. Eu também adoro essa parte de abrir a porta do celeiro para a gente ver o que é, né? Vamos ali pegar essa plaquinha de XP. O Warren vai consertar para a gente a nossa FX e vamos fazer o top speed no Camaro. Ah, eu tenho uma wheel spin para rodar junto com vocês, galera. Eu estou fazendo o câmbio aqui na manopla. Eu nem sei se esse Camaro... É, com o câmbio na manopla. Mas ele parece que tem ali também borboleta, ó. Vocês estão vendo que tem borboleta no... Ele tem a borboleta ali. Só que pode ver que o meu piloto... O meu personagem ali tira a mão do volante, né? Eu estou fazendo o câmbio aqui na manopla. No bagulhinho, tá? No bagulhinho. Aê, 70 placas de XP, pô. Vou dar um cortezinho, galera. Vou lá para o início do retão e vamos dar uma passada forte com esse ZL1. Isso já vai agora nos comentários e diz qual que vai ser o top speed dele. Mas tem que ser agora. Não adianta ir lá no fim colar, velho. É só isso. Lasse S1 841. Qual será o top speed? Já volto. Aí, gurizada. Estou no início do retão já. Vou dando aquela... Aquecida básica no pneu. Vambora. Vou em terceira pessoa no começo. Depois eu passo para a primeira. Dá um cantinho para o espetão. Boa. Olha, rapaz. Quando eu passei a quarta, ele já estava a 200. 240 e poucos. Passei uma quinta. Oi, 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 oi. Dá um meinho, dá um meinho. Dá um cantinho. Deixa eu passar. 280. 290. 290. Presentinho já vai. 300. Vou passar uma cesta. Vamos dar uma cesta para ele. Cesta. Vamos lá para dentro. 305. Olha o painel dele, galera. Tem os relógios analógicos, mas no centro tem a velocidade digital. Olha lá. 200 milhas, tá? Está em milhas. Olha lá. 201 milhas. 325 por hora. Eu vi. Eu vi 325. Vamos na próxima descida. A próxima descida que é o... É a hora da verdade. Vai. Vai, filhão. 327, 28, 29, 30. 330 fica bonito, hein? 330 ficaria lindo. Ai, 331 vai, não. Não vai. 330, galera. Eu dei uma pegadinha na areia ali. Tive que desviar do trânsito. Quem sabe se eu conseguisse ficar um pouquinho mais pelo asfalto. Um segundinho. Rolasse um 331. 330. Será que ele tem mais uma marcha? Não, mas... Sexta marcha era a última. Aqui na manopla eu só tenho seis, obviamente. Mas vocês viram que eu tentei aqui na manopla, ó. E ele não tinha uma sétima marcha. Até porque ele não pediu uma próxima marcha, né? O pessoal de vez em quando vem nos comentários. Vitão, o carro tinha mais uma marcha. Por que que tu não passou? Se o carro não te pede a marcha, cara. Tu não vai passar a próxima marcha. Muitos carros o top speed é na penúltima marcha, né? O top speed não é na última. Sacou? Já expliquei isso, mas não custa nada explicar de novo. Vamos fazer o top speed de ré, galera. 330 ficou um número bonito. Vamos fazer o deep spot. Top speed de ré. Há rumores de um carro abandonado que podemos investigar. Quer que eu defina agora uma rota até lá? Não, Aninha. Não, Ana. Tem mais um carro. Tem mais um carro abandonado, galera. Vamos achar todos juntos. Todos. Vamos de ré. As númens, cara. Olha que coisa linda, velho. Vamos ver, olha aqui, ó. Cortou 84. Uou, e aí, filho? Demorou pra puxar pro lado que eu queria. Vamos de novo. Vamos de novo. Tentei fazer um 180, não rolou. Mas deu 84. 84, né? Tentar fazer um 180, show de ré. 3, 2, 1. Agora foi! Não foi. Escapulhei o espitão. Tentar passar, quem sabe, uma terceira. Ah, terceira vai ser pouco. Vamos ver. Terceirinha, mas segurando. Segurando. Segura. Segundinha, quer dizer. Agora saiu fraco. Dá, mas tá bom. Deu 180 de ré, fantástico, ó. Vamos fazer um rachinho, galera. Vamos fazer um rachinho com esse camaro. Enquanto o Oren não liga. Vamos ver. Vamos puxar aqui com outro verdinho. Nem sei quem é o verde. É um outro camaro? Fácil? Não é um camaro, então. O que é esse aqui? Fácil, só tem fácil. É um camaro esse. Vamos fazer contra esse cara aqui. É um ZL1 também? Ah, não. Um Supersport. Mais fraco um pouquinho. Vamos dar uma brincada com ele, só. Vamos dar uma brincadela. Fala, maninho. É um maninho. É um maninho. É um Superersport. É um SS. Desculpa, mano. Tem uma lukaracha pra ele. Vamos embora. Vamos pra pasta daqui, galera. Chegar daquele jeito, né? Marca registrada do espitão, né? Uou! Rapaz, ele é tão ligeiro que não deu nem tempo, meu Deus. Chegar girando. Muito fácil rachir. 330, top speed, 84, o deep spot. Esse som de motor espetacular do ZL1. Tá? Tá testado. Ah, vamos girar o wheel spin. Vamos girar o wheel spin. Vamos parar aqui. Vamos tirar aqui. Legal que com o controle a gente consegue olhar ele assim. Olha o disco de freio incandescente, galera. Olha quanto freia forte no força que acontece. Que coisa linda, cara. Feito. Feito top speed, feito deep spot. Vamos girar essa wheel spin aqui. Se bobear, eu tenho duas wheel spins, hein? Não, só uma. Só uma. Vamos lá. Cruzir os dedos. Olha uma alfinha, velho. Uma de uia. Vem, de uia. Vem, de uia. Tá bom. 35 mil. Que virou 70 mil porque o espitão é VIP, rapaz. O espitão é VIP. É isso aí, cursado. Agora eu vou dar aquele cortezinho no vídeo. Vou esperar o Warren me ligar. E quando ele me ligar, vamos lá buscar a nossa Holden FX. Uma picape antiga. Show de bola. Cortezinho. E já volto. Colega, aquele Holden FX Ute está rugindo. Quando puder, dê uma passada aqui para pegá-lo. Aí, gurizada. Tava aqui esperando. Suave na nave. Literalmente, né? Nesse Camaro, nessa nave. Tava esperando bem na frente do festival. E o Warren ligou. Vambora, vamos pegar. Holden FX Ute. Show de foda. Vamos entrar sim no festival, ó. Loucamente. Vamos ver qual é que é. Vamos pegar o joystick, gurizada. A gente dá uma olhada no Forza Vista. Oficina. Carros abandonados. Deve estar lá no fim, né? Tá aqui. Holden. 50. Tracinho, né? 200... 2106 FX Ute. Ano 1951. Categoria Vans and Utility. Pronto para retirar. Bora. Aí está o FX Ute. O começo de duas ótimas tradições australianas. Colocar caçamas em Muscle Cars. E abreviar palavras que realmente não precisavam ser abreviadas. Ute deve ser de Utility, né? Obviamente. Cara, olha essa cor. Olha esse verde clarinho. Clássico. Clássico das antigas. Verde clarinho. Aquele azul, né? Clarinho também tinha. Aquele amarelo clarinho. Muito fera, meu. E pelo jeito tem uma motorização forte, né? A motorização de Muscle. Pelo que o Warren nos disse. General Motors. Holden. A Holden é uma divisão da GM, né? Da Austrália, né? Por isso que está escrito General Motors, né? Ah, vai mesmo. Espitão. Vamos pegar ela aqui. Está aqui, ó. Velocidade. Ela é uma categoria D100. É a mais fraca em categorias, hein? Hein, Warren? D100, tração traseira, velocidade 3.0, controle 3.5, aceleração 3.2, arrancada 3.4 e frenagem 3.0. É, deve ser essa categoria por causa do peso em si, né, galera? Vamos ouvir esse motor. Deve ter no mínimo um V8 aí. Vamos para o Forza Vista. Vamos explodir. O que é que temos? Deixa eu ver. Não é um V8, galera. É... Seis cilindros, hein? É? Eu estou vendo ali. Seis cabos de ignição. Seis cabos de vela, quer dizer. Eu acho que é um seis cilindros. Front. Filtro de ar aqui em cima. Bateria. Vamos ver. O espelho retrovisor em cima. Olha que interessante. O espelho retrovisor em cima na porta. Cara, essa calotinha cromada é muito fera. O que dá para fazer aqui? Dá para abrir? Ah, dá uma... Dá um corte de cena. Ah, tu tira a proteção. Que show a caçamba, velho. Parte de madeira embaixo. A tampa do combustível. Vamos sentar aqui no lado do passageiro. Olha para abrir a porta, galera. Tudo na base da maçaneta. Vidrinho, a manivela. A ventarola. Clássica ventarola. Porta-luva. Toda de metal por dentro também. Olha só que fera, velho. A direção parece... Como é que se diz, velho? Eu ia falar marfim, mas os elefantes lá da África iam ficar bravos comigo. Madre pérola, meu. Madre pérola. Eu acho que é isso. Marfim não é legal, galera. Marfim e tiram dos elefantes. Cara, que louco, meu. Banco de couro. Muito legal. Vamos direto pilotar, galera. Ou vamos fazer pegar aqui dentro. Vamos lá para fora já. Vamos fazer direto. Pegar. Eu acho que é o motor seis. Seis cilindros em linha, gurizada. Pelo que eu consigo analisar aqui por cima, né? Radiadora, grade cromada. Vamos implodir. Muito bonitinha. Muito bonitinha. Está zerada, né, velho? Plaquinha Spitcorp. Só plaquinha Spitcorp aqui já agregou valor, meu. Ou não? Não tem espelho do lado de cá, galera. Ó, clássico dos carros antigos também. Espelho só do lado do motorista, ó. O pessoal me perguntou esses dias. Pô, Spitão, tu notou que o carro tinha espelho só de um lado? Sim. Os Fuscas antigos tinham muito disso também. Espelho só do lado do motorista. Do lado do passageiro não tem espelho. Tu quer ver se tem alguma coisa do lado, tu vira a cabeça, malandro. Vamos embora. É um som de motor comportado, velho. Tem um som bem comportado. Ó. Não veio voando. O Spitão ali. Vamos ver quantas marchas temos. Três marchas, galera, ó. Três marchas. Vamos pro interior. Olha que fera esse volante, meu. É um contagiro no centro. Não, é o velocímetro mesmo. É o velocímetro. O Spitão queria um contagiro só. O Spitão é vida louca, né? E os outros relógios ali embaixo que eu não consegui perceber o que é, galera. Ah, ela é bem suave. Bem suave. Posso ter o terceiro, Spitão? Não quero, cara. Oi, tudo bom? Difícil? Vem cá, Subaru. Vem cá, vamos fazer. Ah! Dito, Dudu. Dudu Cozer me fechou, Dudu. Subaru, galera, não. Não vou fazer rachinha contra um Subaru, ainda mais difícil. Vamos fazer um top speed nela aqui. Vamos sair de boa no retão. Esticar até cortar. 98 cortou. Terceirinha. Dá aquela caída no giro. Ó o volante. Olha o tamanho do volante. Saca o Spitão lá dentro com o volante. Pô, seria legal se a gente pudesse tirar mesmo essa cobertura e andar com a caçamba aberta, velho. Tão mais bonitinha com a caçamba aberta, velho. Saca o estilo, galera. O pessoal tem que entender isso também. Às vezes quando o cara pensa assim, pô, pô, o pessoal me fecha, hein. O pessoal gosta de me fechar mesmo, hein. O pessoal, pô, mas e esse carro não tinha grande top speed, Spitão? Que decepção. Galera, não é todo carro que vai ter um alto top speed. Entendeu? Os carros se propõem a coisas diferentes, velho. Estamos numa picape 951. É isso? Uma holdingzinha, ó. Pra galera curtir na Austrália. Botar uma prancha de surf. Ir pra praia. O pessoal tem que entender a proposta do veículo, velho. Olha lá, 135. Com licença. Passamos por uma picape holding moderna ali, não era? Era a Malu, né? Acho que era. Terceira marcha. 140. Bom. 142. Aí, 145. Fala mal dela, galera. Já estamos andando mais que os carros milho. Os primeiros, os carros mil cilindrada que tinham. Hoje em dia, os mil cilindrada estão mexidos, né. Mas os primeiros mil cilindrada que tinham, não chegavam a 140, meu. O cara tinha que acelerar com os dois pés. Lomba abaixo, vento a favor. O cara tinha que ter corpo de joque, de cavalo, né. Baixinho. Ignim, magrinho. Pro carro passar de 140. Ó. A não ser que seja o Uno da firma também, com a escada em cima, né. Aí vai a 480. Olha lá, 147. 147, golizado. 147. Vou tentar fazer aqui o 180. 180 não, né, velho. 360. Deu, rapaz. Deu. Essa é a nossa holding. Invertibilidade, galera. Sai, tio. É, ela, obviamente, é bem soltona, né. Oi. Soltou tudo contra a mão aí, hein. Pessoal, tá tudo contra a mão. Ela é bem soltona, galera. Pode ver que o volante tem um baita curso. Tu vai quando tu puxa, ó. Olha como ela tem um... Um delay. Ó. Nossa. Fazer curva com ela, né. É um desafio. Bem soltona. Dá uma pressão naquele maluco lá. Ué. Ué. Tem uma plaquinha de XP ali na frente. Por que eu não peguei essa plaquinha de XP? Vamos tentar pegar. Se eu não peguei é porque tem alguma treta. Nessa plaquinha. Tem umas plaquinhas que ficam meio... Escondidas ou são... Ah, essa daqui tá tranquila. Tem umas plaquinhas que são... Entre duas coisas muito estreitas. Eles tem que vir com um carro bem estreito. Pegamos. Ou uma placa a mais que o Dudu Cozer. Ó, o maldito Dudu que me fechou. De Subaru. Vamos fazer o top speed de ré, galera. Vamos aqui. Eu gosto de ver que a minha personagem faz o top speed de ré sem olhar pra trás, né, meu? 52, gurisados. 52. Vamos tentar fazer o 180 aqui. É. Ah, rolou. Rolou. Deu. Deu. 180 de ré. É. 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 De celeiro. Nosso carro abandonado de hoje. 147, né? De frente. E 50 aí. 50 e pouco. Como é que é? 54. 55 de ré. Foi. Nosso carro de celeiro. Nosso carro abandonado resgatado. Mais um, galera. Acho que tem mais um ou dois pra gente resgatar. E fizemos também um top speed. De frente de ré. E um rachinha. Com o Camaro ZL1. Fera demais o Camaro. E me amarrei nessa holding também. Lembrando que é essa coisa, esse gosto, essa paixão por carros. E respeitando, principalmente respeitando, o que cada carro, qual é a proposta de cada carro, né? O Camaro, um monstro, um muscle, moderno. E aqui, uma picape, uma utilitária de 1951. Olha só que fera. O pessoal pergunta para mim. Espitão, que carro tu prefere? Lamborghini, Ferrari, Porsche ou Salim, Coniseg ou Jaguar? Não tem, galera. Apaixonados por carro. Curte todos os carros da forma que eles são. Essa é a grande moral, velho. Espitou para terminar o vídeo filosofando. Deixa teu joinha no vídeo aí. Se é que tu não deixou até agora, te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, muito obrigado, cara. Mas, clica no sininho, vê se o teu sininho ali está ativado, para tu receber as notificações de vídeos novos. E também compartilha esse vídeo, compartilha o canal SpeedCorp nas redes sociais que tu tenha perfil, no Facebook e no Twitter. Grisada, muito obrigado por ter assistido e um forte abraço. Eu vou continuar o meu rolezinho aqui de Holden, meu. Olha a Holden mais nova. Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN com os melhores preços em um site 100% seguro. Link na descrição.